Pela primeira vez, a tuneladora atravessou a parede de uma estação do metrô. O governador Luiz Fernando Pesão garantiu que o cronograma será cumprido e disse que a próxima fase não deve causar rachaduras e outros problemas nos edifícios. Além do governador, o secretário estadual de transportes Carlos Roberto Osório e colaboradores do consórcio Linha 4 Sul, responsável pelas obras da linha 4 do metrô, entre Ipanema e Gávea, acompanharam a chegada do Tatuzão ao local. Segundo informações do consórcio Linha 4, já foi escavado cerca de 1 quilômetro entre as estações de Ipanema. De acordo com o governador Luiz Fernando Pesão, esta é a obra mais importante das Olimpíadas. Dito pelos próprios membros do Comitê Olímpico Internacional, é a obra mais cara, é a maior obra, é uma das maiores obras hoje da América do Sul. E eu tenho certeza que é um grande legado. A previsão é que a linha 4 do metrô entre em operação a partir de junho de 2016, fora do horário de pico. Serão 2,5 quilômetros de extensão entre a Zona Sul até a Barra. A estação vai beneficiar, a partir de 2016, 47 mil pessoas por dia.